A Tatiana trouxe uma ideia de caminha aqui pra gente mostrar também que é legal pra eles no frio ou até no verão, acho que gostam, né? É, na verdade isso é uma caminha assim que você pode estar utilizando ela tanto no verão como no inverno, né? Porque assim, no verão você pode deixar ela abertinha e no inverno ela tem a opção de virar uma toquinha. Então essa toquinha também, ela é super útil em... Olha, que legal! Sim, e além de dias mais frios, digamos assim, ela também é interessante quando é muito barulhento. Vira um pouquinho assim, ó, só pra ver como ficou o colchãozinho ali, né? Que tem aqui, ó. Aí o cachorrinho vai ali, fica super confortável. Exato, e quentinho, né? Porque barulho também é uma coisa que incomoda bastante eles. Então a toquinha, ela já ajuda nesse sentido, né? Ah, e vamos combinar, que até a gente gostaria de um fofinho assim pra deitar de vez em quando, né? Pra se proteger. Bom, Tati, vamos deixar por aqui, vamos ver se eles curtem, vem aproveitar a caminha, porque eu tenho umas perguntinhas aqui pra te passar. Aqui, ó, o pessoal que tem pincher, deixa eu ver onde é que tá, que pediu uma ideia porque... Aqui, a Chihuahua que não gosta de roupa, até mostrou uma foto aqui que não tem jeito de vestir a bichinha. E aí, tem uma técnica, talvez uma dica de como lidar com o cãozinho quando ele não gosta da roupinha? Assim, ó, no início, né? Então, assim, mostra a roupinha pro animalzinho, depois deixa ele ficar mais em contato, mais íntimo com a roupa, pra depois estar vestindo, porque pra ele aquilo é muito diferente, muito estranho, tá? Então isso é bem importante dele, primeiro se habituar com a roupa pra depois vestir a roupa. Aí, veste, deixa dois minutinhos, tira, no outro dia deixa cinco minutinhos, tira, e assim vai. E tem... estão nos perguntando aqui sobre roupinha pra gato. Existe? Existe roupinhas pra gato, tá? Mas gato é muito menos utilizado, até porque o gato tem o hábito de ficar se lambendo, né? E o gato, ele sente muito... não sente tanto frio quanto o cachorrinho, tá? Então, como ele tem esse hábito de várias vezes por dia estar tomando banho, então, às vezes, não é tão interessante a roupinha pro gato, tá? Ah, entendi. Essa era a pergunta da Ilandir, viu? Ilandir, então é isso aí. A Carol diz que tem uma cadelinha e ela quer uma ideia, uma dica de como saber se o animalzinho tá se sentindo confortável com a roupinha, pra poder atender da maneira que precisa. Ela usa bastante a roupinha, mas ela tem medo que ela não... não, né? Não ter se sentindo confortável. Tem uns que são mais tímidos, até que nem se manifestam muito, né? Exatamente. Depende da raça. Mas assim, ó, se não estiver machucando, principalmente na região da axila, né? Se não estiver machucando... Opa! Na região... assim, não estiver muito apertada. Porque, assim, uma coisa bem importante que a gente tem que falar, que eu tava esquecendo, é o seguinte. Cão de pelo um pouquinho mais comprido, tirou a roupinha, tem que escovar. Até porque, não sei se é o caso, mas enfim, tira a roupinha e escova. E aí, assim, você vai ver se tá mais enosado num canto, menos enosado, e aí você vai ver se tá confortável ou não. Ah, tá. Porque estar enosado o pelo ali é um indicativo de que... É se, principalmente nessa região, que tá pegando muita roupinha, né? Tá, então, legal. A Patrícia Elisa Enfeldes também tava perguntando, ela tem uma pincher aqui, que não gosta muito de roupinha. Como fazer, então, Patrícia, nessa ideia de ir colocando aos pouquinhos, e tirando, né? E percebendo como é que o animalzinho... Eu sei que a gente que é dono, né? Vai querer sempre deixar eles bonitinhos, todos empiliquitadinhos, mas às vezes eles não vão querer. Estão todos espalhados. Espalhados. Ah, o cadê o da Chape, não veio ainda? Aqui. Traz ele pra cá. Olha, Tatiana, já vou te dizer, no nosso tempo tá quase acabando, mas tem muita gente perguntando onde é que pode encontrar essas roupinhas. Hoje, os pets têm uma gama bem interessante, inclusive vocês, né? Isso, aham. Nós somos do Pet Shop Dog Store, então, que fica ali no Brasil Avenida, né? E todas essas roupinhas aqui estão à disposição. Já temos um modelinho... Essa moda é inverno. Então, a gente tem... O ano todo tem roupinhas em vários tamanhos e modelos pra todos os gostos. Sim, gente. E essa aqui é da coleção da Chapecoense, então? Isso, essa sim. Olha, que luxo! Essa é pro jogo de hoje à noite, né? Ah, é? Pronto. Pra dar sorte. Exatamente. Muito bem. Tatiana, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Foi uma delícia esse programa hoje. Obrigada. Sim, eu que agradeço, a gente agradece e a gente tá sempre à disposição. Nós, da mesma maneira. Muito obrigada, uma boa tarde pra vocês, viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo. Tem um monte de gente aqui, ó, atrás das câmeras, ajudando com os bichinhos. Queridos, obrigada. Vou ser indicado também pela companhia. Tenha uma ótima tarde e acompanhe agora a Hora da Vida.